E aí, quer me achar carinho? Sai, hein? Aqui, eu estou estudando uma coisa aqui. Eu acho que sua mãe está te chamando de novo. A minha mãe? É. A minha mãe me chamando de novo? Não sei lá, você vai ter uma surpresa, né? É. É melhor você ir lá, vai lá comigo. Minha mãe, ela é a mulher do meu pai. Isso, vai lá. E ela é a mãe dos meus irmãos também. A gente já sabe, vai lá. Eu vou ir lá então, hein? Eu vou lá mais à volta, hein? Vai, deixa eu ir lá. Não, a gente vai ficar com o balão para a gente ir brincando. Ah, é? É, então tá bom. Eu fui lá e já volto, hein? Tá, pode. Ô, mãe! Não! 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 Não vem, não! Ó, é, escuta aqui. Eu fui lá, a minha mãe não me chamou não. Chamou não? Chamou não. Olha, mas eu tinha encontrado ela te chamando. Não chamou. Eu cheguei lá e falei assim, Mãe! Que foi? Mãe! Chamei não. Ah, não. Não me chamou não. Não me chamou não. Aperta aí. Vamos continuar brincando? Vamos lá. Joga aí pra mim. Joga pra você. Deixa a cara em pé. Joga aqui pra mim. Vamos lá, hein? Segura aí. Aperta aí. Aperta aí. Aperta aí. Eu tô... Agora não. Agora eu tenho certeza, ó. Eu tô escutando. Eu tenho certeza, certeza. Pode falar. Escutando o quê? Sua mãe tá te chamando. Minha mãe me chamando? Minha mãe tá te chamando. A minha mãe, ela é muito especial. Eu gosto muito dela. A minha mãe é a mulher do meu pai. É teu pai. Ela é a mãe dos meus irmãos. Eu gosto muito dela. Ela tá parada. Eu tenho que ir lá. Ela me chama. Eu sou obediente, ó. Eu obedeço. Espalha essa parada. Oh, mãe! 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 Não! Não faça isso, não! Não! Tô parado. Uh, não! Acho que aconteceu um pequeno acidente. O que foi essa? O acidente! Claro que foi acidente. Acidentes acontecem. Tem que relaxar. É isso! Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. você não quer brincar de balão? você não falou que gosta de balão aqui ó não não quer brincar aqui só não é um histórico aqui ó seu balão você não quer seu balão? não pode pegar pode pegar que pena nossa os meus balões cadê os meus balões? eu deixei com você é que você não cuidou eu falei que a gente parou a gente estava só brincando era bem todos? o que é isso? você estourou todos eu não brincar eu não brincar eu não brincar você 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 eu gostava tanto deles eles eram tão bonitos foi a minha mãe que me deu a minha mãe que me deu a minha mãe que é a mulher do meu pai a mãe dos meus irmãos por que você fez isso? não, mas eu você viu eu fazer alguma coisa? você fazia eu vi eu acho que todo mundo viu mas assim com acidente é com acidente você 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 não deveria ter feito isso isso é feio não é crianças? é misturar os balões dos amigos isso não pode olha só você fez uma coisa muito errada e olha você está sentindo um cheiro estranho? muito estranho estou sentindo um cheiro estranho estranho já sei já sei eu acho que é um cheiro de chulé então sente o que é que é para essas crianças será? deixa eu conferir deixa eu conferir deixa você está ouvindo deixa seu querido não está cheiroso? não, não, não 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 são as crianças não são as crianças não não é cheiro de chulé não é cheiro de chulé já sei ah vocês estão lá no banho hoje? sim eu não passaram aquele perfume passou? vamos conferir vamos conferir vocês passaram o perfume? aquele perfume gostoso tudo isso não não as crianças estão cheirosas fica tudo cheirando gostoso não, não, não 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 as crianças estão não não é também não ah agora não já sei eu acho Eu acho que é o palhaço puro. O palhaço puro. Oi? Vocês olharam lá? Não eram as crianças que estavam fazendo? Olha! Vocês viram? Não era chulé não? Não era tomar banho? Só que aqui. Nu! Que fedor! Nossa! Está vestido, hein? Nossa! O que aconteceu com você? Está tão fedorindo. Eu estou fedendo. Espera aí. Chega aqui. Nu! Que fedorzão! Eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo nada. Está cheirando urubu misturado com gambá e misturado com chulé. Tem que misturar com CC. Está muito fedido. Está muito fedido. Já sei. Você escova os dentes todo dia? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Olha só. Que hora você escovou o dente hoje? Hoje? Que dia é hoje? Sexta. Sexta. Sexta-feira. Sexta. É. É. Eu escovo os dentes. Essa é a última vez que eu escovo os dentes. Eu acho que você precisa escovar os dentes. Escovar os dentes é legal, não é pessoal? Deixe o hálito fresquinho, cheiroso e bem perfumado. Então, eu acho que você precisa escovar os dentes. Não tem problema. Escovar os dentes é legal. Tem até uma música ali para você escovar e a gente vai dançar a música, entendeu? Pode soltar a música aí. Vamos lá. É para escovar os dentes, hein? Escova assim, ok? Tchau, tchau. O que é o problema? Vamos dar aquele test-trag. Vamos lá. Bora! Vamos dar aquela cheiradinha. Vamos lá, hein? Um, dois, três e… No! Que que você entrou? Tá horrível. Não adiantou, não adiantou. Não, não. Tá horrível. Hum, mas, que que eu vou fazer então agora? Machucou. Eu tenho emoção, mas a gente vai tente ter a música. Hoje é sexta-feira, a gente vai adiantar as coisas. Olha só, já sei. A gente precisa de algo mais drástico. Mais drástico. Mais sério. Mais sério. É. Uma medida, assim, mais emergente. Emergente. Eu vou para o hospital? Não. Você precisa de um banho. Um banho? Banho. Ah, não. Mas você falou que hoje é sexta-feira. É, não, mas um banho, um banho, um banho seria legal. Mas dia de sexta-feira, um banho seria legal. Olha só, tem até um... Ah, tem uma ruxa aí para você descovar. Assim, e dar banho aqui também é complicado, né? Então, a gente trouxe uma toalha aqui para para limpar, né? Essa aqui. Essas não podem ver, essas assim. É, não pode. Então, segura aí. Você vai tomar banho aí. Então, tá bom. Aquele banho, né? Não é qualquer tipo de banho, não. É um banho, assim, bem legal. Um banho para caprichar. Geral. Tem que limpar. Tem que limpar o quê, gente? Atrás da orelha. Tem que limpar os pés. Tudo, tudo, tudo. Vamos lá? Limpa tudo. Vamos lá, hein? Vamos geral. Tampa aqui direitinho. Tá feio. Tampa aí tudo. Tá vendo? Tudo. Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Tá vendo? Música Mas não acabou não, vem cá, vem, vem Fiz o gatinho, tinha uma toçadinha e faz a mão e a roupa de pachá Mas não acabou não, vem cá, vem, vem Pronto, eu acho que agora resolveu o problema Agora a gente pode fazer aquele teste, hein? Vamos lá? Vamos lá, hein? Ah, que fedor! Tá muito fedor horrível Eu vou fazer agora esse problema então, tá negrão? Já sei Eu acho que é o coração Não adianta escovar a dente, não adianta dar banho Sabe o que é? A gente tá conversando aqui e depois de todos os fatos ocorridos neste lugar a gente chegou a uma conclusão Os fatos começaram a falar do acidente dos balões, né? Acidente dos balões? É, uai, que seus balões assim Não, eu diria, é... maldade mesmo É verdade Olha só Já sei O seu coração é o coração fedoreto Muito fedoreto O seu coração está cheio de coisas ruins E você precisa abrir o seu coração Tá muito... Abrir meu coração É Você precisa abrir o seu coração Para que tudo isso que tá fedoreto aí dentro possa sair Você tem certeza disso? É você ser transformado É É, sabe por quê? A palavra de Deus diz Que Deus enviou o seu filho Para limpar e tirar o pecado do nosso coração É verdade Quando o pecado está no nosso coração Nosso coração fica fedoreto Muito Desobediente E olha só Eu acho que você precisa abrir o seu coração Abrir meu coração Vamos lá Abre o seu coração O que que tem dentro aí? Você quer saber o que que tem aqui dentro? Hum Maldade Hã? Maldade O que que tem no seu coração? Maldade Maldade É Nossa Maldade Joga maldade fora Pode jogar? Joga fora Desobediência Joga desobediência fora Olha você tem que ser uma criança obediente Muito obediente O que mais que tem aí? Preguiça Preguiça Nossa Não pode ser preguiçoso Você tem que ser disposto Mentira 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 Tem muita mentira no seu coração Joga mentira fora Tristeza Tristeza Onde tem pecado Tem tristeza Tem mentira Gula Gula O que que é gula? Vocês sabem? É comer demais Comer 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 Quando já está satisfeito Ele falou né Que a alegria do Senhor é a nossa comida Ira 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 Não Ira Ira não pode ter no coração Raiva Inveja 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 dos meus balões Ele tinha menos balões que eu E ficou com inveja Não pode Pecado Isso tudo Resultado do pecado Olha só Eu tenho uma história para você Olha O nosso coração Sem Deus É um coração sujo É um coração cheio De pecados E o seu coração está assim Sujo Cheio de pecados Sabe de uma coisa? Quando Jesus Entra no nosso coração Ele nos dá Um novo coração Um coração limpo Um coração Totalmente transformado Eu quero teu coração assim Você quer um coração assim? Eu quero O que que eu tenho que fazer? Espera Jesus Ele vem e limpa O nosso coração Através Do sangue Derramado Na cruz Sabe esse coração Vermelho? É para a gente lembrar Que o sangue de Jesus Vermelho Puro Sem pecados Veio para limpar O nosso coração Jesus Derramou o seu sangue Na cruz Para limpar o nosso coração Jesus morreu É Por minha causa? Por sua causa Ele morreu para transformar É Mas ele ficou morto Para sempre? Diz a palavra Que na sexta-feira Ele morreu Mas no domingo Ele ressuscitou E ele trouxe Sabe o que? A esperança Ele trouxe a alegria Esse verde aqui ó É para lembrar Da esperança Nós Que temos Jesus Em nosso coração Agora vamos crescer Como uma árvore Vamos crescer Para a glória de Deus E vamos anunciar A palavra do Evangelho A esperança A todos os povos A esperança É o Filho de Deus Jesus Que morreu Para nos salvar Que legal Que legal E sabe de uma coisa? Aquele que for obediente Um dia Irá morar com Deus Lá no céu Onde não há Pecado Morte Tristeza Esse coração Amarelo É para a gente Lembrar Que no céu Vamos orar Vamos falar com Deus Para Deus Trocar o seu coração Mudar o seu coração A gente pode ajoelhar Para falar com Deus Pode Pode Vamos ajoelhar Você vai ajudar a orar? Vou te ajudar Eu também vou te ajudar Eu não sei muito isso Olha só Coloca a mão no seu coração Todas as crianças Todas as crianças Todas as crianças também Feche os olhos Coloca a mão no coração E você vai repetir E você vai repetir comigo Bem alto Bem forte Bem bonito De coração Fala assim Senhor Deus Senhor Deus Eu te peço Eu te peço Eu te peço Transforma o meu coração Transforma o meu coração Ele está cheio de pecados Ele está cheio de pecados Eu sou desobediente Eu sou desobediente Mas aprendi Mas aprendi Que o sangue de Jesus Que o sangue de Jesus Que o sangue de Jesus Purifica Purifica Lava 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 E perdoa E perdoa Os meus pecados Os meus pecados Me dá um novo coração Me dá um novo coração Me dá um novo coração Mora dentro de mim Mora dentro de mim E eu quero E eu quero Viver Viver Para anunciar A história da cruz A história da cruz A todas as pessoas A todas as pessoas Tira a sujeira Tira a sujeira Tira a sujeira Tira tudo de mal Tira tudo de mal Tira tudo de mal Do meu coração Do meu coração E traga E traga O perfume de Cristo Perfume de Cristo Para minha vida Para minha vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Olha só, é verdade É, de verdade Nossa, eu estou muito feliz Muito obrigado Olha só, mas Eu estou muito feliz que você me deu Os seus balões Jesus realmente transformou a sua vida Jesus quando transforma Nosso coração, nós somos Pessoas diferentes Diferentes Olha, e nós não precisamos Fazer maldade com os amigos Não precisamos fazer Dessas coisas, precisamos Ter Jesus no nosso Coração Precisamos ter Jesus no nosso coração E sabe de uma coisa? Essa é a melhor Coisa do mundo Ter Jesus no coração E sabe de uma coisa? Eu tenho Uma surpresa Para vocês também Legal, tem uma surpresa para vocês também Olha só É uma surpresa assim Diferente Olha só Quem aqui tem Animal de estimação em casa? Eu Tem animal de estimação? Vai lá Vai me levar o microfone lá Vamos lá Qual que é o seu animal de estimação? Cachorro Cachorro Como que chama o seu cachorro? Raio Ah, ai, ai Legal Mais quem? Mais quem? O Léo Léo Um gato Um gato Como que chama o seu gato? Um gato Biri Olha Eu também trouxe o meu animal de estimação para vocês conhecerem Trouxe? Trouxe É um cachorro Não, não é cachorro É um gato Não é gato Não é gato Não é gato Não, não É um animal diferente Diferente É um animal diferente Assim, ninguém precisa ficar com medo Ninguém precisa sair correndo Não, não é um leão que devora Não é uma vaca Um boi É pequeno Ai, nossa, tem um gato Peraí Vocês vão ouvir? Eu vou E vocês vão tentar acertar que animal é esse, hein? Tá Presta bastante atenção Ou o que é isso? O senhor está dizendo? Eu não sei qual é É um saco É um saco Tem barulho de saco Olha só Gente, saco Alguém já sabe aí o que é? Sacro Vamos lá Tá muito indeciso aí Quem acha que é cachorro? Não é um cachorro, né? Vamos voltar no cachorro Quem acha que é vaca? Eu Fez Fez Quem acha que é sapo? Eu Sato E quem acha que é porco? Eu Sato A maioria acha que é porco? Quem acha que é sapo? É Então Vocês acertaram É um porquinho É um porquinho E eu quero apresentar pra vocês O meu porquinho O meu porquinho Tão lindo Olha só Ninguém precisa sair correndo Eu vou buscar ele aqui, tá? Joga Com vocês O meu porquinho Ronky Ronky Olha só Ele está dizendo sabe o que? Boa noite Boa noite Tudo bem? Tudo bem? Só eu que entendo a língua dele Entendeu? Ó Ele está falando Que está tão feliz De estar aqui hoje Que quer dar uma gargalhada Uma gargalhada É, uma gargalhada Presta atenção, hein, gente Preparado? Presta atenção Vamos lá Vamos lá Escuta a gargalhada dele Chega de gargalhada Chega Chega Já riu muito, né? Já riu muito Agora Por que que você está aqui hoje Porquinho Ronky Ronk Ah Porque o papai Está aqui Papai Papai Mas Seu papai Está aqui Ah O papai Deve estar aqui hoje Onde? Não, mamãe Onde? Onde que está o papai dele? Terceiro banco Terceiro banco De qual lado? É Minha direita Direita Aqui Lá de cá Camisa xadrez Ah Bem caldo Assim, né? Porque Da roça E tal Porquinho Camisa xadrez Tem dois Ah Não, não É a camisa xadrez Mais clara Mais clara Eu sabia muito Para ele Qual é o nome dele Qual é o seu nome? Diego 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 O papai do porquinho Porquinho Ronky Ronk O Diego É seu papai Não Ô Diego Desculpa Diego Não é Não é papai Ele falou que é Mamãe Sua mamãe Está aqui hoje? Mamãe Quer dar um abraço Na mamãe Mas mamãe Está onde? Ah Mamãe Ah Mamãe Está lá No cantinho Cantinho É Está no cantinho Ela está de óculos? De óculos Qual Qual o banco? Terceiro Terceiro banco Ela Ela tem um cabelo Bem bonito Tem um cabelo Bem bonito É É Qual que é o nome da senhora? Ica Ica Kika Olha só Kika 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 Olha só Porquinho Ronky Ronk A Kika É a sua mamãe Dona Kika Desculpa Dona Kika Não é a mamãe Não é a mamãe Nem papai Ele falou É porque eu ainda estou aprendendo a língua dele Entendeu? Não dá para entender muito bem Ele falou Que aqui está cheio de irmãozinho Irmãozinho Que não gostam de tomar banho Dia de frio Nem entra no chuveiro A mãe fala Vem tomar banho E não toma banho E não toma banho Olha só Pessoal Escuta o que ele tem para falar para vocês É preciso Tomar banho Todo dia Não entendi Foi muito comprida Essa frase Ah Todo dia E até Tem dia Que é preciso tomar Mais vezes É difícil Eu acho que eles estão felizes É a notícia De manhã À tarde À noite Olha só Pessoal Porquinho Ronk Ronk Está aqui hoje Para dizer para vocês Que vocês precisam ter Higiene É Escovar os dentes Quem gosta de escovar o dente? Eu gosto Gosta? Lavar As orelhas Lavar os pés Né? Ah Mas tem mais uma coisa Que ele quer ensinar Pera aí Mas O coração Apenas Jesus Pode lavar Parabéns Porquinho Ó Tá Tá inteligente É isso mesmo O sabão Lava o meu rostinho Lava o meu pezinho Mas Jesus Quer lavar o meu Coração Vamos terminar Cantando essa música então? Vamos ficar de pé E vamos cantar O sabão Lava o meu rostinho Lava o meu pezinho Lava o meu coração Mas Jesus Quer lavar o meu coração Vamos lá Vamos lá Bem bonito Para a gente terminar Faz um palco aqui Faz um palco aqui Eu sei Eu sei muito bem Quem pode me É quem? É Jesus Eu não escondo nada Tudo ele pode apagar Batendo palma Cuidado 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 Coquinha o que fala Cuidado Cuidado Coquinha o que fala O nosso O nosso criador Está olhando Pra você Cuidado Coquinha o que fala E a mãozinha Cuidado Mãozinha o que pega Cuidado Mãozinha o que pega O nosso O nosso criador Está olhando Pra você Cuidado mãozinha Onde pede o pezinho Cuidado pézinho Onde pisa Cuidado pézinho Onde pisa O nosso criador Está olhando pra você Cuidado pézinho Onde pisa Tudo junto agora Cuidado olho, boca, mão e pé Cuidado olho, boca Mão e pé O nosso criador Está olhando pra você Cuidado olho, boca, mão e pé Agora mais três vezes Três palavrinhas Três palavrinhas só Eu Eu aprendi de cor Deus é o quê? Deus é amor Bate palma aí Mais duas Duas palavrinhas só Eu aprendi de cor Jesus morreu Jesus morreu Mais uma Uma palavrinha só Uma palavrinha só Eu aprendi de cor Ressuscitou Aleluia Três Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Uma palavrinhas só Eu aprendi de cor No terceiro dia Ressuscitou Jalala 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 Dá toda palma aqui Abre Jalala Obrigado.